Você gosta de jogos de dedução? E de jogos de tapão? Que tal um jogo que combine os dois? Vem comigo conhecer Sherlock Express, mais um jogo lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Olá fãs de Body Games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e hoje eu vou falar sobre Sherlock Express, mais um jogo lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Primeiramente, seguindo o conceito de transparência do canal, que eu falo no vídeo que está aparecendo aí no card e na sua tela, eu gostaria de agradecer a Paper Games por ter me enviado esse jogo aqui sem custos para que eu pudesse fazer a análise dele aqui para vocês. Veja no card aí quais são os dados desse jogo. O Sherlock Express é um jogo que, como eu comentei no início, ele alia a dedução, né? Você vai ter que utilizar a sua inteligência para poder fazer a dedução de quem é o culpado, com uma certa destreza e também a sua mão aí, a sua rapidez, para poder indicar quem é o culpado naquela rodada. Quem conseguir atingir cinco vezes primeiro o culpado, vence a partida. E aí vocês vão ver como é que isso se desenrola aí na rolagem de dados. Então vem comigo rolar os dados e ver como é que se joga o Sherlock Express. Então, antes do Fundo de Board Games, vamos rolar os dados aqui para o Sherlock Express. Esse jogo aqui que foi trazido aqui no Brasil pela Paper Games. Esse jogo é basicamente formado por cartas redondas, como essas daqui. Então, são 27 cartas de suspeito, essas com esse símbolo aqui, e 36 cartas de álibi, que são essas daqui. Para a gente fazer o setup, é bastante simples. Eu vou embaralhar todas as cartas de álibi, que são essas daqui, e vou distribuir em quantidade igual para os jogadores. Então, vou distribuir aqui para todos os jogadores. Eu estou fazendo uma simulação aqui com quatro jogadores. E os jogadores mantêm essas cartas próximas deles. Eles vão abrir depois essas cartas aqui. E as cartas de suspeito também são embaralhadas. São colocadas aqui ao centro da mesa. E, independentemente da quantidade de jogadores, são colocadas ao redor, aqui das cartas, seis cartas de suspeito. Então, vão ficar aqui seis suspeitos ao redor desta carta. E aí, o jogo se inicia com o jogador que, segundo o manual, mais recentemente assistiu a um filme de detetive. E o primeiro jogador, ele vai revelar a primeira carta de álibi da sua própria pilha. Então, vamos dizer que o primeiro jogador seja aqui o Dustin, e ele vai revelar esta carta. O que significa essa carta? É a carta de um coala. É a carta de álibi. Então, ela mostra um lugar, ou um animal, ou um acessório. E cada carta de álibi virada para cima vai provar a inocência de um ou mais suspeitos. Então, eu virei a carta de coala. Se nós olharmos aqui os animais que estão aqui em volta, o único coala que tem é este daqui. Os demais são tigres ou o panda. Então, o que significa? O coala é inocente. É isso que significa essa carta. Indo pelo sentido horário, o Jax vai abrir aqui uma carta, e a carta de coala também. Então, nada muda. Continua sendo ele um jogador que é inocente. O suspeito que é inocente. Agora, vamos aqui para o Ghost. Ele tirou aqui um bigode. O que significa que, desses suspeitos, aquele que possui bigode também não é o culpado. Então, este aqui também não é o culpado. Obviamente, durante o jogo, os jogadores não vão falando isso, né? Eu estou explicando para que vocês entendam. Então, nem este, nem este é o culpado. E agora, o Jon Snow vai abrir aqui mais uma carta. E ele abriu aqui uma floresta. Então, se vocês verificarem, existem lugares, né? Então, tem três lugares aqui, ó. Que floresta. Este, este e este. Não mudou muita coisa, porque esses dois aqui já não eram culpados, né? Então, aquele lá, aquele tigre também não é culpado. Então, agora o Dustin abre mais uma carta aqui, que é a biblioteca. Então, quem está na biblioteca, não é a biblioteca, a biblioteca é esse. Na sala de estar, sala de café, de chá, né? Alguma coisa do tipo. Uma sala de estar aqui. Também não é culpado. Então, aquele também não é culpado, nem os que estão na floresta. Nem o de bigode, nem o coala. Então, sobrou esses dois. Um dos dois é o culpado. Então, vamos abrir aqui e revelar mais uma carta de álibi para ver. Saiu de novo o bigode. O bigode já tinha saído, então não muda nada. E agora, o Ghost vai abrir uma aqui. Vamos ver se elimina de novo o bigode. Então, vamos abrir aqui com o Jon Snow. E saiu a cartola. Então, os que estão de cartola também não são culpados. O que significa dizer que sobrou este daqui. Conforme os jogadores percebem que sobrou um único jogador, eles têm que fazer a acusação. Como é que eles fazem a acusação? Vindo primeiro, batendo naquele jogador. Então, o primeiro que identificar o culpado, tem que ser o primeiro a colocar a mão em cima da carta. Caso ele consiga, se vários jogadores identificarem, se vários baterem, então o primeiro a bater vai ganhar aquela carta. Então, vamos dizer que foi o Dustin. O Dustin bateu aqui e a acusação foi correta. Todo mundo examinou as cartas de álibi e realmente foi esse cara o culpado. Então, ele vai, ele pega a carta e traz aqui para ele. Ele ganhou um ponto. Se o jogador bater errado, ele é eliminado da rodada e a rodada continua. Vamos dizer que ele bateu aqui e o Jax bateu no certo. Então, o Jax ganha e esse cara seria eliminado. Assim que ele foi, que o culpado foi encontrado, né? Então, a gente revela uma nova carta de suspeito. Vem para cá. Não tem mais um suspeito. Tem que ter sempre seis suspeitos visíveis no jogo. Cada jogador pega de volta as suas cartas de álibi. Embaralha elas. E coloca numa pilha igual estava. Então, eles vão, embaralham aqui as cartas. Porque as cartas, elas servem simplesmente para que seja identificado quem aqui é o culpado. Então, eles vão embaralhar as cartas para que se comece novamente a rodada. E aí, faz novamente o caminho. E quem conseguir cinco cartas dessa primeiro, vence a partida. Sempre recomeça como? O último jogador a ter ganho a carta de suspeito, aqui no caso o Dustin, ele que recomeçaria. Então, ele vira aqui, virou um panda, ninguém é suspeito. Virou aqui a biblioteca, esse aqui já foi eliminado. Virou a biblioteca de novo. Virou o bigode, então esses dois aqui também foram eliminados. Já tem três eliminados. E virou o tigre. Então, o único que não é suspeito é esse daqui. Então, o primeiro que batesse nesse daqui era o culpado. Agora, eu vou falar só uma questão interessante. Que pode ser que numa carta dessa aqui vire, todos já tenham sido eliminados. Então, antes de virar essa carta, o único eliminado era esse tigre, por causa da biblioteca, e esses dois por causa do bigode. Eram esses três. Vou dar um outro exemplo aqui. Ao invés desse coala, se tivesse esse panda aqui. Nessa situação, estariam eliminados o panda, porque está aqui, esse daqui por causa da biblioteca, esses dois por causa do bigode. Só estavam faltando esses dois. E aí, abriu esse tigre. Abrindo esse tigre, todo mundo foi eliminado. De uma vez, porque tinham esses dois pendentes. A hora que abriu esse daqui, esses dois foram eliminados ao mesmo tempo. Como é que se ganha uma carta agora? Todo mundo tem que bater aqui, no meio. Que é o Moriarty, aquele inimigo do Sherlock Holmes. É ele que está fazendo tudo isso. Então, é o próprio Moriarty que é o culpado. Então, você tem que vir aqui e bater nessa pilha do meio. Quem bater primeiro, ganha aquela carta. Vamos dizer que foi o Dustin novamente. Ele ganha essa carta. Não se vira nenhum outro suspeito. Embaralha-se todas as cartas. E joga-se novamente, até alguém ter ganho cinco cartas e ter vencido a partida. Há uma variante que eu considero até interessante para esse jogo também, que é a seguinte. Vamos voltar aqui a essa situação desta maneira. Então, está assim. O jogo vai recomeçar. Existe uma variante chamada álibis acusatórios. Então, caso você queira jogar com essa variante, há como ter mais de um culpado. Quando isso acontece? Quando se vira duas cartas de álibi iguais. Por isso que eles são álibis acusatórios. Então, é tudo igual. Mas se a mesma carta de álibi aparecer duas vezes, essa pista revela o culpado. Então, vamos lá. Abriu aqui o Koala. Aí abriu aqui o Jax, a biblioteca. Abriu o Ghost, a biblioteca também. O que significa que o culpado é a biblioteca. Então, esses dois são culpados. E aí, os jogadores podem bater em duas cartas. Nessa variante. Se tivesse mais cartas de biblioteca aqui, os quatro são culpados. Então, todo mundo que conseguir bater em duas cartas no máximo, né? Se tivesse mais duas cartas de biblioteca aqui, poderia ser que um batesse numa, o outro batesse na outra e um batesse em duas. Então, todas essas cartas foram ganhas e os jogadores recebem aqueles pontos. No caso dessa variante, se um jogador coloca a mão em uma carta errada, não tem penalidade. E como vários culpados podem ter sido identificados dessa maneira, o jogador que revelou a última carta de álibi, no caso ali, o Ghost, é que recomeça a partida na próxima rodada. E, da mesma maneira como eu falei do Moriarty, se revelou duas cartas de biblioteca e não tem nenhum suspeito aqui com biblioteca, né? Se tivesse esse cara aqui e esse cara aqui. Então, novamente, o culpado é o Moriarty. Então, tem que bater na carta central. Aí, o primeiro jogador que bate é que vence aquela carta. E, no jogo normal, vence quem conseguir cinco cartas de suspeito. Mas, com essa variante de álibi acusatórios, como se pode ganhar muitas cartas, joga-se até acabar a pilha central. Quando essa pilha central encerrar, conta-se os pontos e vê quem fez mais pontos. Quem fez mais pontos e venceu a partida. Esse então foi a rolagem de dados do Sherlock Express. Veja aí no card o que deu no dado, o que eu achei do jogo. Como eu já comentei, é um jogo que, na minha opinião, é bastante interessante a mistura das duas coisas, né? Porque a gente tem jogos de tapão, né? Tem jogos de destreza e tem jogos que você tem que utilizar a inteligência. Nesse jogo, você tem que misturar os dois. Você tem que ter a dedução correta para achar quem é o culpado. E depois tem que ser rápido para poder bater e indicar quem é o culpado, na sua opinião. E se você gostou do jogo, compre na Amazon.com, clicando nos links que estão aí na descrição desse vídeo. A compra através desses links ajuda o canal a se manter sem gastar um real a mais por isso. E depois de comprar o jogo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim você não vai precisar ficar explicando as regras para eles quando vocês forem jogar. E se você ainda ficou com alguma dúvida depois de assistir o vídeo, pode colocar sua dúvida aí nos comentários que eu respondo para vocês. E se você gosta do canal, considere apoiá-lo no Catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais que geram recompensas que vão desde a participação num grupo do WhatsApp comigo e com os demais apoiadores até o sorteio de jogos mensais. O link para fazer o seu apoio está na descrição desse vídeo. E se você não conseguir apoiar financeiramente, não há problema algum. Você sempre me ajuda curtindo, compartilhando, comentando esses vídeos. O fato é que o Dados do Tabuleiro é e sempre será gratuito. Então é isso, fãs de Body Games. Até o próximo Dados do Tabuleiro. 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 Dados do Tabuleiro.